Lembra, na segunda-feira, três agências da lei foram atropelados no Sexto Salvador. Foi, tá na Joana Angélica. Atropelados. O cara jogou o carro, atropelou, e os caras, simplesmente, foram liberados pela polícia. Confira aí. A gente observa que ele está ali ao solo, mas graças a Deus, a informação de que ele passa bem. Uma coincidência. Vocês lembram daquele acidente que aconteceu? Um rapaz que jogou o carro em cima de policiais que estavam utilizando uma moto aqui no centro? Pois é, ele foi detido na região da Barra, foi solto na audiência de custódia. Coincidência, mais um acidente envolvendo um policial. Coincidência, mais um acidente envolvendo um policial. Lá na ocasião, o suspeito jogou o carro para cima dos policiais. Graças a Deus, a informação é que todos passam bem. Aparentemente, segundo o seu amor, não houve lesões. Aparentemente. Mas vou levar para o hospital para fazer uma verificação melhor. A região não favorece, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa situação. Tanto no apoio policial, tanto na segurança pessoal das agressões que estão envolvidas. A informação é positiva. Agora, o SAMU levando ele para o hospital mais próximo, possivelmente o HGE. Mas ele passa bem. Pois é, agora coloca essa imagem aí da Joana Angélica, porque a juiz entendeu que o suspeito de atupela PMs é tecnicamente réu primário. E o libertou, eu falei agora pouco liberado pela polícia, não, pela justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia soltou Mário Oliveira Gomes, suspeito de atropelar policiais militares na Avenida Joana Angélica. A audiência aconteceu ontem. A gente acompanhou. Mário tinha passagens pela polícia. A juíza Marcela Moura França Pamponet considerou que ele tinha na sua ficha apenas atos infracionais. Aí liberou ele. Ele agora tem o compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa, sem prévia autorização judicial. São as brechas da lei, porque a imagem mostra ele tentando, quem tenta atropelar dessa maneira, está tentando o quê? Matar. A verdade é essa. Está tentando matar.